Aí vai dar aquele choque PQP, olha E aí galera, beleza de natar com vocês com mais um vídeo? Estamos aqui galera E voltando aí as comparações gráficas dos GTAs Não sei se existe isso Mas todos nós sabemos que saiu para Playstation 3, Xbox 360 Playstation 4, Xbox One Será que vai ter alguma versão para o Xbox One S em 4K? Não sei, eu sei que tem a versão para PC moleque PC atinge 4K o GTAzinho Mas todos nós sabemos que além do 4K Além do 4K Eu nunca vi um GTA em 4K sem realidade gráfica Mod de realidade gráfica Hoje vai ser uma comparação aqui galera Do Xbox 360 com o PC em 4K O vídeo original está em 4K Aqui não dá para mim assistir em 4K A minha internet até aguenta Mas pode ficar dando umas travadinhas Mas se você quiser ir lá no vídeo original e assistir lá Não tem problema Nós vamos ver duas comparações dele, tá? E ele deve estar usando o Redux Deixa eu ver aqui a qualidade Que está... É, está em 1080 Eu não vou subir mais porque pode dar umas travadas Bom, já que a gente está falando do Xbox 360 Lá na ShakeMods existe pacote para Xbox 360 também Playstation 3 e PC Se você joga o GTA Online e precisa de grana É só você ir na descrição Você pode parcelar no cartão Você pode pagar no boleto E vai ter dinheiro aí Praticamente até o GTA 6 lançar Ou a Rockstar zerar seu dinheiro Eu não sei Enfim Você sabia que o Xbox 360 é o console mais vendido do Brasil? Mano É... Como pode, né? Depois que vem o Playstation 2 Eu posso estar errado nessa lista Mas se eu não me engano Eu tinha havido uma lista Que o Xbox 360 é o console mais vendido Depois... Ou mais usado Não sei Depois vem o Playstation 2 e o Playstation 4, mano Um bagulho bizarro, né? Xbox 360 é muito popular no Brasil, mano Até mesmo porque você pode jogar online, né? Com essas destravas Sem levar aquele banzinho Então, vamos dar o play e ver essa comparação, moleque Galera, se puder deixar aquele likezinho A gente agradece, beleza? Bora lá, vamos dar o play aqui Xbox 360 Olha o gráfico Tá em 1080 Vamos ver o PC Colírios para os meus olhos Olha a água no chão Que? Meu amigo É absurdo a diferença, velho Na moral Olha isso, cara Caraca, é impressionante, velho Ó a ambientação A ambientação Ó, olha as árvores E a ambientação Ó, vamos ver essa diferença Vamos ver Meu Deus, cara As folhas balançando e pá Olha isso, mano É assim mesmo, Xbox 360? Quem tem aí? Comenta aqui embaixo Tá muito lindo, velho Essa comparação aí Ela é mais antiga, né? A gente vai assistir uma mais recente Tá, galera? Vai Nossa Caraca É absurdo, mano Você jogar um GTA Com essa qualidade Maluco Olha isso Tem muita diferença Na escala de 1 a 10 Quanta diferença você acha que tem? Vamos ver Caraca Olha lá Sun Shores Cara Parece que a vista limpa Assim, mano Meu amigo Muito louco Muito louco Muito louco A diferença é absurda, cara Eu jogo meu GTA no Ultra Só ele não fica assim tão colorido, né? Porque são os mods que deixam as cores mais vivas E tal E o meu GTA é travado em 60 frames Porque eu sempre tô gravando Mas ele pega mais 144 44 Olha Caraca Muito bonito, velho Muito, muito bonito Ó Montilla Vamos ver Corredor Vamos ver Caraca, moleque Olha isso Maluco É, não é GTA Ah, é Forza Horizon Horizon Horizon, tá? Só eu gosto de falar Horizon É, nem sei se eu falei Horizon É certo, né? Caraca, moleque Olha isso, cara Que absurdo, velho Mano Rapaz Olha isso, cara Ó Vamos ver, vamos ver Você pode ver Você pode ver que é o Xbox 360 mesmo Tá ali o O mapinha quadrado, né? Com a borda A borda preta Caraca, moleque Olha lá, ó Quadradinho ali Muito louco, velho Velho, eu quero pegar Eu quero pegar o console da antiga geração Pra fazer essas comparações, cara Eu vou ver se eu compro um Xbox 360 Ou um Playstation 3 O Playstation 3, cara Eu já tenho até o jogo aqui Eu tenho até na 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 minha PSN Eu tenho um 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 GTA É só baixar Mas eu tenho também uma mídia física Só que essa mídia física Eu não vou usar ela Porque é uma edição especial Eu não quero mexer Eu até mostrei no meu vídeo É De setup Quem Quer ver essa edição especial aí Quando lançou o Playstation 3 Só ir lá Um vídeo de setup Olha só, cara O problema é que se eu pegar Uma Xbox 360 Eu vou ter que pagar live, mano Pagar live só pra fazer um Uma comparação dessa Ou comparações futuras Bom, vamos ver o mais recente, então Ó, esse aqui é o mais recente, ó Xbox 360 do lado Já, acho que tá mais Tá mais trabalhado esse aqui Parece Ai, mas Vai dar um Ai Dá até um choque, velho Na moral A gente Os caras colocam carro Na vida real Na parada Olha isso Que Absurdo, mano Olha essa água No chão, mano Parece que tá mais bonito Tá chovendo Parece que tá mais bonito, hein Xbox 360 Vamos ver, vamos ver Olha o vento Balançando as folhas Caraca, essa Ferrari tá bonita, hein Meu amigo, mano Cara, se você é um entusiasta Assim Que 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 gosta de ver tudo no extremo Tem um PC, velho Tem um PC Olha aí Maluco Fica muito lindo o jogo, cara Olha isso, cara Olha essa visão, mano Olha essa visão, cara Olha essa visão Você tá ligado que o GTA Ele tem Ele é meio embaçado, né, mano Sei lá O tempo O céu não é tão azul Não sei se isso é um clima de Los Angeles Quem mora em Los Angeles Quem já foi em Los Angeles Pode dizer Mas quando você abre Até Eu jogo o GTA Como eu disse No Ultra O GTA Online Ou O que eu não uso mod Olha essa cena, cara E você olha pro céu Você vê que O clima é muito feio, cara É estranho, assim É meio Ofuscado Meio embaçado Talvez seja um clima Tipo assim, ó Talvez seja um clima Realmente lá da cidade Que eles quiseram Quiseram fazer igual Eu não sei, mas Só quem foi lá pra saber Quem mora lá, talvez Pra saber Olha só, cara E por isso que quando você coloca Se você coloca já um mod Um mod fraquinho O gráfico O jogo já fica outro jogo Já fica lindo, mano Caraca Ó Tá muito embaçado A imagem, velho Xbox 360 PC, PC Aí vai dar aquele choque PQP Olha essa imagem, mano What the fuck Que isso O céu Ele sempre coloca essa chuva Pra ficar esse detalhe Mano Olha isso, cara Dói até o olho Dói até o olho, velho Essas imagens são bonitas Porque as arras ficam bem verdinhas Vamos ver, vamos ver O mesmo carro ali do lado E vai ter invejoso Que vai falar que não tem diferença nenhuma Bom, o que vocês acharam aí, galera Dessa comparação, mano É absurda O Redux O que ele faz no jogo É insano, mano É insano O negócio é de outro mundo A primeira vez que eu vi Eu fiquei impressionado Não esse Mas quando eu vi o Redux Dentro do jogo Eu falei Caraca, isso aqui é outro jogo, mano Isso aqui não é GTA Não é possível Não é à toa que tem muito negro Que fez view Dizendo que era o GTA 6 Certo? Bom, é isso aí Se você quiser mais comparações É só comentar aqui embaixo Como disse Eu queria muito fazer Eu tô aqui assistindo De um canal que fez Mas eu gostaria muito de fazer Pra mim só falta O console Que eu já tinha e vendi Mas eu precisava da grana na época Mas eu vou ver aí O que vocês acham? Compre um Playstation 3 Ou compre um Xbox 360? Não sei, cara Bom, é isso aí Se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por me assistir E até a próxima Fui!